Bom dia, gente! Olha eu aqui de novo para mais um vídeo junto com vocês, né? No nosso canal oficial, nosso canal de resenha. E algumas pessoas, gente, me pediram para falar sobre essa proposta, né? De troca da chácara da Lucinha pela casa lá, na minha opinião, num brejo, que aquilo ali é um brejo do seu Carlos. Me perdoe seu Carlos, não lhe conheço, mas essa troca que o senhor está propondo para a Lucinha é uma troca, na minha opinião, injusta e uma troca se ela, no caso a Lucinha, cair nessa esparrela, né? Nessa sua conversa bonita aí de querer trocar. Realmente aí eu vou chegar à conclusão de que a Lucinha é uma mulher não muito vivida, né? Porque pela idade que ela tem, acredito que ela já tenha vivido o suficiente para aprender certas coisas. Eu vou chamar até ela de ingênua. Caso ela caia aí nessa sua conversa de querer trocar. uma chácara tão bonita daquela, tão bem cuidada, por uma casa que isso aí o senhor chama de sítio, mas isso aí de sítio não tem nada, gente. É uma casa, certo? Ao meu ver, num brejo, porque aquilo ali parece mais um brejo, se não for parece muito, não é? É numa cidadezinha que não é Porto de Galinhas, tá? Não é porque se fosse pelo menos na cidade de Ipojuca, tá? Porque Porto de Galinhas, gente, é uma praia, é o litoral da cidade de Ipojuca. Então Porto de Galinhas, qualquer barraquinho ali em Porto de Galinhas, gente, é muito valorizado. Custa muito dinheiro, entendeu? Mas ali, aonde o seu Carlos tem a sua casa, que aquilo nunca foi sítio, aquilo ali é uma casa com quintal mal cuidado. A verdade é essa. A casa é mal cuidada, o quintal é mal cuidado, dentro de um brejo. Esta é a minha opinião do que eu vi, o vídeo que a Lucinha mostrou, né? Como eu falo pra vocês, eu falo do que eu vejo, né, gente? Então, gente, voltando ao assunto, eu acho essa proposta até imoral, viu, o seu Carlos, que o senhor tá fazendo pra Lucinha, mas ela é maior de idade, não é? Dona do seu próprio nariz e da sua vida. Então ela decide aí se ela quer realmente fazer essa troca, né, gente? Quem somos nós para falar alguma coisa em relação à vontade dela? Nós estamos aqui dando a nossa opinião porque ela tornou público a partir do momento que ela coloca um vídeo no seu canal mostrando a casa e falando da proposta que ela recebeu de troca, então nós temos, sim, o direito de dar a nossa opinião. Se ela não tem postado, eu não estaria aqui falando e nem ninguém, né? Porque muitas pessoas que eu já vi aqui na plataforma, resenhista ou não resenhista, já deram suas opiniões, né, sobre esta proposta que a Lucinha Rocha recebeu. Eu realmente fiquei passada quando vi aquela casa, uma casa muito mal cuidada, né, suja nossa senhora. O quintal é pior do que a casa, o acesso até chegar à casa, horroroso. Aliás, um lugar muito feioso, não sei que cidade é aquela, segundo a Lucinha falou, é uma cidadezinha pequena, ela disse, próxima a Porto de Galinhas. Eu não conheço essa cidade pequena que fica próxima a Porto de Galinhas. A cidade que eu conheço, onde é situada a Praia de Porto de Galinhas, é a cidade de Ipojuca e é uma cidade, que é uma cidade de litoral, tem várias praias, não é? Não só a Praia de Porto de Galinhas. Porto de Galinhas é a praia mais famosa, mas tem a Praia de Serrambi e todas, e muitas outras praias também importantes, né, no município de Serrambi. Inclusive, eu digo isso porque eu, vez ou outra, não constantemente, mas já fui muitas vezes, já passei carnaval lá, porque a minha irmã tem uma casa de praia em Serrambi, tá, que é vizinho a Porto de Galinhas, porque são várias praias vizinhas uma da outra, tá? Tô falando isso pra quem não conhece, aqui o Nordeste e precisamente aí a cidade de Ipojuca, que é onde está localizada a praia muito famosa, linda, realmente eu posso falar pra vocês que é muito linda, Porto de Galinhas, tá bom? Se ainda fosse, como eu falei, em Porto de Galinhas, aí sim seria um caso a pensar, viu, porque como eu falei pra vocês, qualquer barraquinho, qualquer casinha, por mais simples que seja em Serrambi, é muito valorizada, sabe, porque é um pedaço, né, de terra, quando você tem lá um terreno, quando você tem lá uma casinha, é muito valorizada justamente por conta da praia ser famosa, ser uma praia turística, ser uma praia onde todo mundo que vem aqui pra Pernambuco, é difícil você ver um turista não querer conhecer a praia de Serrambi, todos que vêm aqui pra Pernambuco sempre perguntam, onde é a praia de Porto de Galinhas, queria conhecer, é sempre assim, e é uma praia muito linda, na verdade, quem conhece sempre quer voltar, porque ela realmente é uma praia belíssima, mas, seu Carlos, me perdoe, nada contra o senhor, até como eu já falei, eu não lhe conheço, mas esta proposta que o senhor está fazendo para, que o senhor fez, né, para a Lucinha Rocha, sinceramente, é uma proposta muito injusta, né, mas também, mesmo que o senhor voltasse um dinheiro pra ela a mais, mesmo assim, eu no lugar da Lucinha não queria, Deus me livre, que eu quisesse trocar a minha chácara por mais, né, isolada, que seja a chácara, aonde é em Rainha Isabel, que a Lucinha tem a chácara, mas é um lugar que tem estrutura, né, é um lugar que a casa é bem arrumada, que o, o, ela deu, quando ela comprou a chácara, ela deu o jeito dela, limpou, cuidou, tá muito bem a chácara dela, muito zelosa, muito bem cuidada, totalmente diferente da sua casa com o seu quintal, viu, porque isso aí não é sítio, me perdoe, mas a verdade é, isso aí nunca foi sítio, se isso aí é sítio, eu não sei nem que nome eu vou dar a mais a um sítio, pelo amor de Deus, o senhor mora em uma casa, tá, que tem um quintal, onde o senhor pode fazer suas plantações, isso aí muita gente tem, tá, mas sítio, isso aí nunca foi, nem chácara, agora, a de Lucinha é realmente uma chácara, pequena, a casa não é grande, é pequena, mas é uma casa bem cuidada, tá, bem construída, tá, simples, mas confortável, não é verdade? Ainda mais agora, depois que a Lucinha comprou e deu um grau ali, deu o jeito dela, limpou, cuidou, mobiliou, né, que eu não entendi nada como é que a Lucinha tem, não é, uma proposta, não, como é que ela tem uma vontade de vender a chácara e ela vai mobiliar a chácara, né, mas eu acho que ela fez isso porque ela quer ficar lá alguns meses até conseguir vender, né, eu acho isso, espero que ela não tenha de forma nenhuma, por hipótese alguma, aceitada aí, esta proposta do seu Carlos, tá, o senhor foi um amigo muito legal, ensinando a Lucinha a dirigir, né, só gratidão, não acredito eu que ela tenha pelo senhor e um apreço, né, pelo que o senhor fez por ela de ensiná-la a dirigir, mas isso não quer dizer que por conta deste, desta maravilha que o senhor fez pra ela, né, ensinando ela a dirigir com três aulas, eu achei até interessante, porque três aulas só, eu acho que a Lucinha Rocha já tinha uma noção de direção, não é possível, porque três aulas só, ela parecia que já tinha, ó, dias de aulas, né, já estava bem acostumada com a direção e o senhor realmente foi um amigo legal nesse sentido, agora, pra chegar ao ponto de se aproveitar dessa amizade que vocês, né, construíram juntos ali, como se eu tava hospedado lá na chácara dela, na pousada dela, e querer trocar, né, uma coisa boa por uma coisa que não é legal, que não é boa, porque sinceramente, seu Carlos me perdoe, mas a sua casa não é boa e muito mal cuidada, me perdoe, casa, quem tal, tudo, isso foi o que eu vi, se eu não tivesse visto, eu não estaria aqui falando, né, como eu sempre falo pra vocês, eu só falo das coisas que eu vejo, que eu assisto que vocês postam, então a Lucinha postou, eu fui lá e assisti, e eu, a minha opinião, não gostei do que vi, essa troca, na minha opinião, é muito injusta, eu não faria, mas se a Lucinha ou fez, que ainda não falou, né, estava falando e mostrando, falou que o senhor fez a proposta e ela tava nos mostrando, aos seus inscritos, né, ou a sua casa, o seu quintal, como é que era, agora, se ela vai querer trocar, aí é outra história, né, aí é com ela, eu espero que ela tenha discernimento e não entre nessa, tá, não caia nessa esparrela, porque se ela, por um acaso, aceitar essa troca injusta, pode ter certeza, viu, Lucinha, que você vai se arrepender amargamente por essa troca que você, se você fizer, porque não é justo de jeito nenhum, tá bom? Eu, se fosse você, agradecia muito a seu Carlos, boa vontade que ele teve em ensinar a dirigir, pela boa amizade que vocês têm, mas eu faria pra ele, agradeceria tudo e dizia, mas trocar minha chácara eu não quero não, pelo menos eu, né, agiria dessa forma, porque gente não tem condições, não tem, gente, é trocar, meu Deus, água, não sei nem dizer, é não, é trocar, gente, é, vou falar de uma forma mais clara pra vocês, é como se você saísse do paraíso para o inferno, é assim que eu vejo, me perdoe quem pensa o contrário de mim e me perdoe seu Carlos pela comparação da casa dele, eu tô dizendo que é sair do paraíso, que é a chácara da Lucinha pra ir pro inferno, mas é em comparação que eu tô falando ao nível de cada casa, pelo amor de Deus, a pessoa ser, eu já falei aqui, simples, é uma coisa, né, mas a pessoa ser suja, misericórdia, aquilo aí tá uma sujeira seu Carlos, sem toção, e não é uma coisa que diga assim, ah, tá suja porque eu tava viajando, não, aquilo ali é coisa muito antiga, pelo visto o senhor não cuida bem da sua casa e nem cuida bem do seu quintal, reveja esse lado aí, que mesmo que o senhor não viva constantemente lá morando, né, que o senhor é um homem que vive viajando, mas pelo amor de Deus, a gente tem que cuidar bem do local que a gente vive, do local que a gente mora, porque o nosso lar é tudo nas nossas vidas, né, o lugar onde você chega, onde você quer ter sua paz, seu sossego, descansar, e vai ficar num lugar imundo daquele, porque aquilo ali é uma imundice sem tamanho, seu Carlos, me perdoe, mas eu sou muito sincera, aquilo ali tá uma imundice só, e não vem com essa conversa de que foi uma coisa de agora não, tá, porque a gente tá vendo que não foi, agora, se a Lucinha quer, né, ir morar num brejo, sair da chácara dela lá em Rainha Isabel, numa vista de milhões, como ela fala, linda e maravilhosa, pra ir morar dentro de um brejo, naquela imundice, aí é com você, Lucinha, e a sorte, mas eu tô dando a minha opinião, de que eu não faria essa troca, mas era de jeito nenhum, tá bom? Então é isso, pessoal, a minha opinião já dei, aí agora vocês dão de vocês o que é que vocês acham dessa troca que o seu Carlos propôs para a Lucinha Rocha, ok? Um grande beijo e até o próximo vídeo, pessoal.